Esse teu rebalado xiridinho Me deixa louco de prazer Me deixa louco, doido Me deixa louco demais Me deixa louco, doido Me deixa louco demais Esse teu sorriso safadinho Me deixa louco de prazer Me deixa louco, doido Me deixa louco demais Me deixa louco, doido Me deixa louco demais Esse teu piercing no umbiguinho Me deixa louco de prazer Me deixa louco, doido Me deixa louco demais Me deixa louco, doido, me deixa louco demais Quando você passa eu fico assim De pescoço torto, todo besta Quando você passa e me olha assim Me deixa de tocar, morena vem me beijar Já passou da hora, tem dó, tem dó, tem dó Tem dó, tem dó, tem dó, tem dó Já passou da hora, tem dó, tem dó Tem dó, tem dó, tem dó, tem dó Esse teu rebolado, churidinho Me deixa louco de prazer, me deixa louco Doido, me deixa louco demais, me deixa louco Doido, me deixa louco demais Esse teu piscina, um umbiguinho Me deixa louco de prazer, me deixa louco doido Me deixa louco demais, me deixa louco doido Me deixa louco demais Quando você passa eu fico assim De pescoço torto, todo besta Quando você passa e me olha assim Me deixa de louca Morena vem me beijar, já passou da hora Tindor, tendor, tendor, tendor Tá faço da hora Tindor, tendor, tendor, tendor Tá faço da hora Tendo, 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 tendo Já passou da hora Tendo, 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 tendo